Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oh, hello, Captain. Help me, Spider-Man. I will help you. Hold on. What are you waiting for? Go kill Spider-Man, okay? Come on, Captain America. No, Captain. Let her go, Joker. Don't come close, Spider-Man. Oh, she's dead. Watch out, back. Come on, get in. Shut up. Be quiet. Get out. Whoever comes here, just shoot him. Get out. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Obrigado muito! Eu tenho filhos! Obrigado, Deus! Ei! Dê oi aos filhos! Obrigado! Ou não! O que? Isso não funciona? O que? O que? Por favor, eu não quero te matar! O que é isso? É isso? TIA! Eu vou matar ela! Tadpou! Tadpou! Tadpou o peito e eu vou matar ela! Ok! Obrigado, 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 obrigado